Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Quero te fazer uma pergunta nesse momento. Qual é a sua peleja? Qual é a sua luta? Qual é a sua guerra? Quais são os teus problemas? São esses que você pensou agora? Pois eu tenho uma palavra de Deus aqui para você e ela está em Segundas Crônicas, no capítulo 20 e no versículo 17. Acompanhe essa leitura. Nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, está em pé e veja a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Meu amigo e minha amiga, essa peleja que você está vivendo nesse momento, ela não é sua. Parai, esteja agora em pé, porque Deus vai entrar com você nesse momento, na sua peleja. Deus, Ele vai batalhar com você nesta guerra. Ficai tranquilo, esperai no Senhor, espera em Deus, porque nesse momento, Ele entra com você nessa peleja. Seja de vício, seja do desemprego, seja da depressão, seja do vício, do álcool, das drogas, problemas conjugais, problemas financeiros, não sei qual é o seu problema, doenças. Deus, Ele diz para você nesse momento, nesta peleja, nesta peleja não tereis que pelejar. Ele vai pelejar por você, Ele vai lutar por você, meu amigo e minha amiga. Parai, está em pé e veja a salvação do Senhor para convosco. Fica de pé, não fica de cabeça baixa, não fica prostrado. Deus quer que você fique de pé, para você receber honrarias, para você receber bênção, você precisa estar de pé, porque um homem sentado, ele não recebe a faixa da vitória. Um presidente, quando toma posse, ele tem que estar em pé para receber a faixa. Um atleta, para ele receber a sua medalha, ele não recebe a medalha sentado, ele recebe a medalha em pé. Deus, Ele te quer em pé, crente, para você ser vitoreado. Para você receber a medalha da vitória. Deus, Ele vai te trazer a vitória hoje. Essa peleja que você está brigando sozinho. Essa peleja que você está lutando sozinho. Essa guerra, esse problema que você está lutando sozinho. Deus, Ele te pede para você parar. Para você dar um tempo. Fica quieto, fica tranquilo. Porque é Ele que vai pelejar agora. Essa peleja é dEle. Você precisa confiar nEle. Para que Ele possa lutar ao teu favor. Para que Ele possa lutar por você. Deus, Ele vai agir nessa sua causa como um advogado. O advogado, você coloca a causa na mão dEle. E o que Ele pede? Fica tranquilo, porque agora é comigo. E aí você fica super tranquilo. Porque você sabe que aquela causa está na mão do advogado. E que Ele está resolvendo aquilo mais cedo ou mais tarde. Você vai ganhar aquela causa. Assim é Deus, amigo. Ele disse, para. Aqui é taifos. Porque essa peleja é minha. Essa peleja já não é mais sua. Deixa que eu tome essa briga para você. Então, meu amigo, entrega isso na mão de Deus. Entrega essa doença na mão de Deus. Diga para Deus, ó Deus. Eu entrego isso nas tuas mãos. Eu entrego nas tuas mãos o problema financeiro, conjugal, emocional, depressão. Sei lá quais são os teus problemas. Eu só sei de uma coisa. Que você tem um Deus grande. Que você tem um Deus capaz de resolver, de trazer a solução de tudo isso. Quando nós entramos no ônibus, nós sentamos lá no fundo e acreditamos 100% de que o motorista nos levará ao destino a qual nós queremos descer. E acaba acontecendo. Entramos aqui e descemos no ponto destinado, na confiança de que o motorista nos levará até lá sem nenhum problema. É isso que você precisa fazer com Deus. É entregar a tua vida dentro da carruagem de Deus. É entregar os teus problemas dentro das mãos de Deus. E Ele vai lutar por você. Você precisa ficar tranquilo, ó Deus. Está nas tuas mãos agora. Acabou. Eu não faço mais nada. Eu não vou lutar. Eu não vou fazer mais nada. Deus está nas tuas mãos. Eu estou entregando para o Senhor porque as minhas forças acabaram. Eu não consigo mais lutar. Eu preciso da tua ajuda. Eu preciso do Senhor. E aí, meu querido, Deus, Ele vai te ajudar. Deus, Ele vai entrar nessa peleja com todas as forças dEle. E com toda a garra que Ele tem para dar vitória para a sua vida. Porque Ele tem interesse em vitoriar você. Esta é a sua palavra de hoje. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus.